Boa noite a todos, vou esperar o Facebook trazer aqui o público para a gente, o pessoal que está chegando, já vai curtindo, dando like, para que o Facebook entregue essa live, pessoal, para o maior número de profissionais. Jeremias vai trazer esse corte, trouxe esse corte aqui para vocês, se vocês observarem, o cabelo já está seco. O pessoal que está chegando vai falando de onde vocês são. Dá para ouvir? Está dando para ouvir? Carla, Marlene, boa noite. Está dando para ouvir, gente? Vamos lá. Boa noite, boa noite a todos, meu nome é Jeremias, falo aqui de São Paulo. Bom, desde já quero agradecer ao Rei das Escovas, a Sandra, a nossa modelo hoje, que é a Socorro, a nossa modelo de hoje. Falar para vocês que vamos trazer hoje um corte em camadas. Na parte de cima nós vamos fazer uma camada na horizontal, na parte de trás nós vamos fazer camadas em pivô, diagonal em pivô. Bom, antes de começar, eu quero agradecer a todos que estiveram ontem aqui no nosso curso presencial. Fizemos ontem um curso presencial aqui no salão e foi um dia maravilhoso, um dia de bastante conhecimento. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, ontem participando do curso. Então, vamos lá para o corte. Alguma coisa que eu esqueci, Sandra? Deixe-me agradecer a todos vocês que estão entrando aí ao vivo aí com a gente para fazer esse corte. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que eu esqueci de falar? Não. Não? É, dá boa noite para a Cláudia Mota que chegou. A Cláudia Mota. Sim, sim. O pessoal está chegando curtinho, dando live, o pessoal está representando bem aqui, o Rei das Escovas. É isso daí, pessoal. Muito, muito boa noite a todos vocês. Vamos lá. Vamos fazer então aqui, nós fizemos aqui quatro seções, tá? Dividimos em quatro seções. A divisão nós vamos fazer então na horizontal, na parte de trás. Na parte de cima também nós vamos fazer camadas também na horizontal, porém na parte de trás vou fazer camadas em diagonal, em pivô. Tá bom? Na parte de trás. Depois, quando eu for fazer a parte de trás, eu vou explicar melhor para vocês. Então, aqui vamos começar fazendo aqui uma horizontal. Vamos definir aqui o nosso perímetro. Vale lembrar sempre, né? Todas as vezes que eu for definir o meu perímetro, todas as vezes que eu for definir o meu perímetro, eu mantenho a cabeça da modelo inclinada, tá bom? Então, inclino a cabeça e eu vou aqui definir o meu perímetro, tá? Faço aqui, olha, a definição do meu perímetro. Alguma pergunta aí, Sandra? A Mari Silva está te agradecendo por ensinar mesmo de longe. A Ivonete chegou agora, está dando boa noite. A Ivonete, boa noite. Está aqui curtindo, dando like, coração. É isso daí. Cláudia Mota, Cláudia Mota, a nossa aluna, né? É isso aí. Deixa eu tirar aqui, que está calor aqui, pessoal. Tatiane Diniz é de Portugal. Boa noite, Tatiane. Portugal, boa noite. Cláudia Mota, estava no sentido de novo de você, viu? Aqui com a gente. É isso daí. A Cláudia Mota está com três faltas. A Silvia Cabral, boa noite. A Valdirene, a Daniela, a Kelly Siqueira, sempre está com a gente. Carla Martins, boa noite, meninas lindas. Boa noite. Bom, pessoal, vamos aqui prosseguir na aula. Vamos lá. Então, aqui, com a cabeça sempre inclinada, como sempre, né? Eu sempre falo para vocês, manter a cabeça sempre inclinada. Eu vou fazer aqui o corte, prosseguindo aqui no corte. Deixa eu pegar um pente mais aberto. Alguma pergunta aí, Sandra? Maria Lourdes Sartori chegou agora de Piracicaba. Maria Lourdes. Então, aqui, olha, nós já definimos aqui o nosso perímetro. Todas as demais nós vamos trazer para esse ponto de partida, tá? Definimos o nosso perímetro. Vamos trazer, então, todas as demais camadas de cima. Nós vamos trazer para esse ponto de partida. Sempre fazendo aqui uma divisão na horizontal, ok? Pego a minha mecha, visualizo a que já foi cortada e eu faço aqui o corte. Cabeça inclinada. Visualizo a minha mecha que já foi cortada. E eu faço o corte. Alguma pergunta aí, Sandra? Dirimez, qual é o nome do corte? Nós vamos fazer um corte em camadas, na qual nós vamos utilizar a técnica em cima. Vamos fazer camadas na horizontal, porém, na parte de trás, vamos utilizar, vamos fazer camadas em diagonal, em pivô, tá bom? Pessoal, a imagem está boa para vocês aí? A imagem está boa, o áudio está bom. Está chegando bem. Pessoal que está curtindo, dando like, coração, queria avisar que o pessoal que está chegando é através de vocês, viu? Então, quanto mais curtidas, mais like, a nossa live alcança o maior número de profissionais. Estamos passando de 300 pessoas. É isso daí, pessoal. Vamos curtir, né? Você faz a sua pergunta e já aproveita e já dá aquela curtida, dá aquele coraçãozinho, compartilhe. Segue o Jeremias nas redes sociais. É isso daí. J.J. Petronila com dois L. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Obrigada, Marlene, a Kellen. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, olha, nós vamos fazer, então, nós estamos aqui definindo, né, o nosso perímetro. Vamos aqui definir o perímetro. Alguma pergunta aí, Sandra? Jeremias, esse corte que você trouxe, as alunas estão perguntando se é melhor contar ele sempre emotecer. É uma questão, né, que as pessoas sempre colocam e é válida, tá? O que acontece, pessoal? Se você não tem tanta habilidade em estar fazendo o corte a seco, porque o corte a seco, ele requer que você trabalhe com o pente, né? O pente vai te servir, como está me servindo aqui agora, como se fosse uma régua. Se você não tem tanta habilidade em estar trabalhando com o pente, o ideal é você trabalhar com o cabelo molhado, né? Você vai ter maior precisão. Porém, se você tem uma habilidade em estar trabalhando com o cabelo seco, quando você vai cortar um cabelo, vai fazer camadas num cabelo médio, num cabelo longo. Você pode, sim, estar fazendo com ele seco. Não tem problema nenhum nisso, tá bom? Então, aliás, você fazendo com ele seco, você ganha tempo também. Jeremias, a outra aluna está perguntando se esse cabelo que você está cortando está seco. Está seco. Está seco, tá? Pessoal, veja aqui, olha. O cabelo está seco. As pessoas perguntam, falam muito, né? A dificuldade de estar cortando um cabelo seco é porque o cabelo escorrega. Realmente, se você não tiver uma certa habilidade, ele vai escorregar. Veja, que eu prendo o cabelo aqui, eu dou a minha base, definindo aqui o meu perímetro, defini o perímetro. Após definir o perímetro, veja, eu divido em duas, eu venho com o pente por baixo. Coloquei o pente, desci o pente. Aqui embaixo, mostra aqui, Sandra, com todos os detalhes. Eu vou prender toda a mecha no pente. Prendi, eu venho com a tesoura tirando qualquer cabelinho que esteja passando, qualquer detalhe, tá bom? Com isso, você também terá um cabelo com toda a precisão, como se estivesse também cortando o cabelo molhado. Ok? Veja, que a minha base está aqui e não está passando nenhum cabelo, tá bom? Definindo o nosso perímetro atrás, a gente vai para a lateral. Vamos fazer a junção da lateral com a parte de trás. Eu sempre falo que dividiu a parte lateral, traga a sua divisão para trás. Ok? Vamos fazer aqui a junção. Alguma pergunta, Sandra? Jeremias, o pessoal está chegando aqui, estamos passando de 400 pessoas. Você pode falar que tem curso online seu e que o link está na descrição aqui da live? Sim, pessoal. Nós temos aí um curso online, na qual nós temos os quatro quartos comerciais mais vendidos nos salões de beleza. O curso já está disponível, tá bom? Para a sua compra e disponível também para você já estar acessando, tá? Então são os quatro quartos comerciais mais vendidos, são também. Temos também a apostila, temos também o certificado e três meses para vocês estarem acessando, tá bom? Então você, profissional que está um pouquinho desatualizado, está voltando agora para o mercado de trabalho e tem dúvida no corte em camadas, você tem dúvida no corte em chanel de bico, você tem dúvidas no corte em V e principalmente no Pixis, né? Que é aquele curtinho que tem que ter bastante técnica para estar fazendo. Então esse curso é para você. Tudo isso que eu falei para você por apenas R$ 49,97. As pessoas falam, quantas vezes, pessoal? Uma vez só. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês por R$ 49,97. Quatro quartos comerciais, apostila, certificado, três meses de acesso, tá bom? Se eles interessarem pelo curso, entra no link que está aqui na live, chama o pessoal lá do grupo de apoio e fala que vocês querem o curso do GDMias, tá bom? É isso daí. A Natália Ventura acabou de entrar, se eu não me engano, a Natália Ventura era de Portugal. Natália Ventura, de Portugal, sempre está com a gente também. GDMias, a Kelly Siqueira está perguntando se tem cabelo que é melhor cortar seco. Olha, Kelly, veja, quando você vai fazer um cabelo médio, né? Quando você vai fazer principalmente corte em camadas, tá? Se você tem um cabelo médio, um cabelo médio, grande, se você tiver habilidade em estar cortando seco, sim, você pode estar fazendo sim, tá bom? Quais são os cabelos que não é adequado estar cortando ele seco, pessoal? Aqueles cortes geométricos, aqueles cortes que você precisa de maior precisão. Como, por exemplo, um chanel de bico, como, por exemplo, um pixie, os cortes mais curtinhos, aí sim vocês têm que estar cortando com o cabelo molhado, tá bom? Não são todos que tem que estar, que devam estar cortando com o cabelo seco, não. Cabelos com precisão, geométricos, tem que estar cortando ele molhado. Molhado, aliás, muito bem molhado, tá? Pois não, Sandra? Desculpa, meu irmão, era só para avisar para o Rodrigo que o link eu acabei de colocar. É isso daí. Feito isso, fizemos aqui, demos aqui a nossa base, né? Definimos o nosso perímetro. Pessoal, vamos fazer nossas camadas. Muitas pessoas perguntam e têm dúvida, né? Por onde eu começo a fazer as minhas camadas? Gente, muito importante, prestem muita atenção. Vamos fazer as camadas no ponto mais alto da cabeça, tá? Vamos iniciar nossas camadas pelo ponto mais alto da cabeça. Alguém sabe me dizer qual é o ponto mais alto da cabeça? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Alguém sabe me dizer qual é o ponto mais alto da cabeça? Alguém, alguém. Vamos lá. Pessoal, eu quero que vocês participem, tá? Vamos lá. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer um quadrante. Mostra aqui, Sandra, o quadrante. Vamos fazer aqui um quadrante. Fiz o quadrante. No topo, a Kelly Siqueira está respondendo. Exatamente, a Kelly, né? Kelly Siqueira. É isso aí, Kelly. No topo. Vamos aqui, ó. Na região da vértice, né? Que é a parte mais alta da cabeça. Então, as camadinhas, a gente sempre vai começar por ela, tá bom? Lembrando que aqui a gente vai fazer a técnica na horizontal. Nós vamos trazer todas as parientais para esta base, trabalhando aqui a 90, depois a 45. E depois vamos fazer atrás as camadas verticais em pivô. Vejo aqui as minhas camadas onde eu quero. Venho aqui na frente, Sandra, para o pessoal ver. Eu faço o corte aqui, olha. Faço o corte. Ok? Defini o tamanho. Defini o tamanho aqui. E eu venho com o corte. Alguma pergunta aí, Sandra? Jeremias, agradecer ao Rodrigo Guimarães, que te mandou 25 estrelas. Ah, obrigado, Rodrigo. A Valdirene falou que é no topo, a Cláudia Mota colocou que é no topo. Isso, olha os alunos aí, hein? Estão afinados. É isso daí, pessoal. No topo. Vamos aqui, então. Vejo sempre, pessoal, mesmo com o cabelo seco, eu vejo aqui minha mecha guia, tá vendo? Eu não perco a minha mecha guia. Eu venho, então, cortando aqui, ok? Na minha base. Fiz o corte. Vamos, então, prosseguir até a parte frontal, que é aqui, olha. Região da frente. A parte frontal. Vamos levar a 90 graus, tá bom? Numas camadinhas móvel, ou seja, sempre uma sendo base para a demais. Marilena, você fica lá no grupo da ProRé mesmo, tá bom? Que eles vão liberar lá para você. É isso daí. O Rodrigo te mandou mais 50 estrelas. Obrigado, Rodrigo. É isso daí. Obrigado. Continuamos aqui, então, fazendo as nossas camadas. Definei aqui as minhas camadas. Vou trabalhar aqui por dentro, tá bom? Para quê? Para estar dando mais naturalidade nas nossas camadas. Alguma pergunta aí, Sandra? Valeu lembrar que para vocês aparece aí 455 pessoas. Para mim aparece 500 pessoas. Olha, passamos de 500 pessoas. Parabéns, pessoal. 500 pessoas assistindo aí a nossa aula. Que maravilha. Vamos aí, ó. Então, aqui, pessoal, muito importante. Eu trago, veja. Nunca perco, pessoal. Aqui, olha. Aqui está a minha mecha anterior. Então, através dela, tendo ela como base, eu dou prosseguimento nas minhas camadas. Muito importante vocês não perderem a sua mecha anterior. A sua linha de corte, né? Anterior. Tendo sempre ela como base. Veja, trago aqui a 45 e eu vou fazer o meu corte. Lembrando que ao trazer, ao cortar por dentro, eu dou mais naturalidade nas minhas camadas. Venho para esse lado. E não fica um cabelo marcado, né? Exatamente. Não fica um cabelo marcado. Venho para esse lado. Faço a divisão nas minhas parientais em duas. Veja. Eu faço em duas. A minha pariental, eu divido em duas seções. Pego a primeira seção, vou fazer a junção com o meu quadrante de cima. Aqui está a minha linha de corte. Observe a linha de corte. E eu dou prosseguimento. Alguma pergunta aí, Sandra? Jeremias, a Valdelene perguntou para você se quem tem... Pera aí. Pode fazer esse corte com o progressivo, Jeremias? Pode, pode sim. Aliás, né? O corte em camadas, pessoal, porque é um dos cortes mais vendidos nos salões de beleza. Porque o corte em camadas é um corte que ele se adapta ali, né? Em todos os tipos de cabelo, né? Cabelos ondulados, crespos, cabelos com progressivas. Então, a gente consegue estar fazendo essa adaptação. Vamos aqui, pessoal. Vamos aqui. Mostra aqui, Sandra. Vamos fazer... Sim. O pessoal que está falando que está entrando, está caindo lá no grupo da ProRé. Pessoal, está certo, viu? Vocês entram lá e falam que quer o corte do curso do Jeremias, que eles levam vocês para a área do curso do Jeremias. Pessoal, prestem muita atenção aqui. Vou até desenhar para vocês. Aqui na parte de trás, nós fizemos as camadas... Presta atenção. Fizemos a camada aqui toda na horizontal, 90 graus, tá? Fizemos a ligação aqui do quadrante com nossas parientais a 45 graus. Aqui, na parte de trás, aqui na região de trás, nós vamos fazer... Vou fazer aqui. Aqui na parte de trás, tendo em vista aqui, ó, o ponto pivô. Vamos dizer que esse ponto aqui de cima, vamos chamar de ponto pivô, ok? Essa base aqui de cima. Mostra aqui em cima, Sandra. Aqui seria o ponto pivô. Então, desse ponto pivô, imagine que aqui seja uma mexerica, a gente vai fazer a técnica diagonal em pivô, fazendo por gomos, tá bom? Dessa forma, nós vamos fazer essa fatia, depois essa fatia, depois essa fatia, essa fatia e essa fatia. Essa forma, que é a técnica vertical em pivô, é o que a gente vai fazer aqui na parte de trás. Deram para entender? Deu para entender, pessoal. Conseguiram entender? A gente estava quase chegando em 600 pessoas, o pessoal falou de curtir. Ah, não acredito. Nós estávamos quase batendo 600 pessoas, pessoal. Voltem a curtir já. Vamos lá, curtir, dar coraçãozinho. Vamos lá, pessoal. Então, vamos aqui, olha. Veja, como eu falei, eu vou utilizar essa base aqui como sendo o meu ponto pivô, ok? Essa parte aqui do topo mais alto será o meu ponto pivô. Então, a gente vai pegar como se fosse um gomos. Eu pego aqui um gomo e eu vou utilizar a minha mecha cortada anteriormente lá no meu ponto pivô, como eu já disse, que seria a minha base. Veja que eu observo, mostra aqui, Sandra, a minha linha de corte. A minha linha de corte está aqui, olha, ok? A minha linha de corte está aqui. Então, eu vou fazer o corte. Pessoal, veja que, mesmo utilizando essa técnica de vertical em pivô, eu não perco a minha linha de corte, ok? Sempre, sempre, eu sigo a minha linha de corte que eu dei anteriormente. Deixa eu mostrar aqui, gente. Sim. Pego aqui, observo que eu fiz a junção do meu ponto pivô com as demais mecha e fiz o corte. Mostra aqui, Sandra. Eu vou pegar mais um gominho aqui, ok? Pego mais um gomo, faço a minha divisão, vou pegar essa parte e eu vou fazer a junção com o meu ponto pivô lá em cima. Veja. O Rodrigo falou que a primeira vez que ele está na live, ele está amando, Jeremias. Ah, obrigado, Rodrigo. Aqui, olha, veja a parte que eu já cortei e eu prossigo com o corte. Observe que, depois do corte, eu sempre gosto de trabalhar por dentro da minha mecha, porque aí eu vou dar naturalidade, automaticamente. Quando esse cabelo descer, ele cai sem marcação, ok? Quando ele cai, veja, ele cai sem marcação. Ele não fica aquele cabelo mastigado. Mostra aqui desse lado, Sandra. Vou pegar mais uma fatia aqui no meio. Veja, lembra que eu falei como se fosse uma mexerica? Pego mais uma fatia, vou fazer a divisão dessa fatia. Mostra aqui, Sandra, como que fica a divisão. Veja, a divisão desse lado e mostra a divisão do outro. Veja, como se fosse uma fatia de mexerica, ok? Vou levar lá para o meu ponto pivô. Vamos deixar esse nome, ponto pivô. Veja aqui a minha linha de corte. Observe a minha linha de corte. Observei e eu vou fazer o corte, ok? Lembrando que ao ser feito o corte, traga a mesma mecha que você fez. Traga a 90 graus e refaça o corte, ok? E a 90 graus, faça o corte e dê naturalidade trabalhando por dentro da mecha. Automaticamente, quando você descer, essa mecha cai sem marcação. Vamos aqui para mais um gomo, né? Mais uma divisão aqui. Posso aqui, Sandra? Jeremias, tem bastante gente que é a primeira vez na live que está te conhecendo. Ah, é? Olha que maravilha! De Portugal, a Gensiane, a Rosângela, a Suelen, a Josi. Olha que maravilha! De Portugal! Todos estão no lugar certo. Olha que maravilha! Então, veja aqui, pessoal. Olha, não perco a minha linha de corte. Não perco a minha linha de corte. Trago o cabelinho para cima, que vai ser cortado. E eu faço o corte, ok? A minha mesma mechinha. Refaço a minha divisão. Trago ela agora a 90 graus. Observe que a primeira eu faço a 45 superior. E a segunda eu trago a 90. E eu refaço o meu corte. Tiro a minha rebarba. E automaticamente eu trabalho por dentro da minha mecha, ok? Assim eu vou dar naturalidade. Veja que eu fiz em gomos, né? Peguei meu ponto. Digamos que seria aqui meu ponto pivô. Eu fiz uma mecha. Depois eu fiz uma outra mecha. Depois eu fiz uma outra mecha. Vou fazer uma outra. Até fazer toda a parte de trás se conectando com a lateral, tá bom? Venho aqui, pegando aqui mais uma mecha. Alguma pergunta aí, Sandra? Jeremias, a pessoa que eu estava chamando de Rodrigo Guimarães, na verdade, é a Ana Paula, tá bom? Ela está no Facebook dele. Ah, Ana Paula. Obrigado, Ana Paula, pelas... 75 estrelas. 75 estrelas. Obrigado, Ana Paula. Então vamos lá. Fazendo aqui, olha, a minha camadas. Camadas, refaço, porque eu fiz a 45, vou trazer agora a 90. Vou fazer as camadas e vou dar naturalidade. Refaço aqui as camadas e vou dando naturalidade. Ok? Alguma pergunta aí, Sandra? Só vou pedir para o pessoal seguir você no Instagram e no Facebook e acompanhar lá outras aulas, outras dicas que você sempre coloca. E também falar, pessoal, o que aconteceu no curso presencial VIP aqui no Salão Jeremias. Vocês vão lá acompanhar os bastidores. Foi maravilhoso o nosso curso presencial que tivemos ontem. Um dia de bastante conhecimento. Fiquei muito feliz. Pessoas interessadas, com sede de aprender. Foi um dia maravilhoso. Muito proveitoso. E eu fico feliz. Muito feliz de estar contribuindo aí na vida profissional de bastante gente, né? Já são centenas de alunos formados com o método JP. E ontem tivemos mais uma turma, né? Então eu fico muito feliz e contente. Então vamos aqui. Finalizando aqui a minha lateral. Trago aqui a minha lateral. E eu faço o corte. Pessoal, muito importante agora. Vamos fazer a nossa franja. Dizer que a nossa franja nós vamos fazer uma franja na qual ela tenha, faça conexão com a minha lateral. Mostra aqui a parte da frente. Mostrar que não ficou nada marcado. Sim, sim. Ok? Vamos lá. Aqui na parte da frente. Vamos fazer uma divisão. Uma divisão em V. Ô Sandra, o pessoal está curtindo? Está continuando a curtir, a dar coraçãozinho? Isso mesmo. Pararam de curtir. Continuam curtindo dando like. Porque a gente estava passando de 400 pessoas. Depois a gente caiu. Então vamos aqui ser os melhores. Não. Nós estávamos chegando a 600 pessoas. Jeremias é a divisão que você está usando aqui da Rafa. Nós estamos utilizando a... Ah, perdão. Nós estamos utilizando a laser, né? A laser. Olha, Paula, você que tem dificuldade de chanel de bico, o curso online do Jeremias está passo a passo. Pode soltar, Sainz. Todo mundo comprou o curso, não está se arrependendo. Está todo mundo amando. O pessoal está lá todo vapor. Já colocando em prática e colocando as fotos dos cortes que elas atenderam com a Jeremias. Maravilhoso, né? Eu tenho... Eu tenho... Vi alguns cortes. Teve uma que fez um corte em camadas. Que maravilha. Que maravilha. Fiquei orgulhoso da aluna. Ela fez um corte em camadas que, olha... A gente põe a Marlene. Se eu tivesse presente, eu iria bater palma para ela, que foi um corte maravilhoso, sensacional. Veja, aqui eu pego a minha franja. Vou fazer aqui a junção. E eu vou torcer sentido horário. Vou fazer aqui o corte. Porém, ao fazer o corte, vou trazer essa mesma mecha a 90 graus. E eu vou fazer aqui, tirar o excesso. Alguma pergunta aí, Sandra? Jeremias, só agradecer a Sandrinha Aguiar, a Pupo, pela ajuda lá no grupo. Sim. As alunas não conseguem acessar o link. Aí o pessoal ajuda. É verdade. As alunas ajudam bastante. A Sandrinha, né? A Sandrinha ajuda bastante. A Pupo, né? Também. A Pupo também. A Cláudia Mota sempre está ajudando. A Cláudia Mota. Romênia. As veteranas, né? Foram uma das primeiras aí, estarem comprando o curso. Agora, a Ana Paula que está perguntando. Se eu fazer o curso Jeremias online, eu aprendo? Aprende. Se você tiver uma certa habilidade, uma noção, Ana Paula, de como se cortar um cabelo. Tem uma habilidade com a tesoura, com pente. Você aprende sim, porque ela está bem passo a passo, muito bem explicadinho, tá bom? É a Postilha Certificada. A Postilha Certificada em três meses, né? Pessoal, vamos fazer a junção da franja com a lateral. Veja, a franja está aqui. Eu vou fazer então aqui a junção. Veja, que com o pente eu prendo o cabelo e eu faço aqui a junção. Ok? Faço a junção da franja com a minha lateral. Jeremias, a Tatiane Diniz perguntou, antes de você continuar, quantas vezes que você torce a franja? Olha, você pode torcer de cinco a seis vezes, tá? Sentido horário, a sua franja. Gente, continua curtindo aí, está passando de 450 pessoas. Gente, deixa eu parar aqui um pouquinho. Eu tenho que pedir para vocês, vamos curtir aí. Vamos curtir da coraçãozinha, onde vocês perguntam, tem curtida, coração. Apertem aí, para que esse conhecimento aqui chegue para outras pessoas também, né pessoal? Vamos lá. Gente, não custa nada, né? Estou aqui segunda-feira trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Acho que é dois segundos, né Sandra? Não leva dois segundos para curtir, né? É só pumba. Aperta aí, mas quando você apertar, aperta umas dez vezes, tá? Já aproveita e aperta umas dez vezes. Então, eu faço aqui, olha, a junção da minha lateral com a minha parte de trás. Ok. Vamos lá fazer do outro lado. Pessoal, para quem tem dificuldade de fazer essa técnica do pente, veja. Eu vou dividir aqui. Prestem muita atenção. Vai desse lado aqui. É desse lado aí melhor? É melhor? Eu vou fazer aqui a divisão de orelha a orelha. Só um minutinho, gente. Que eu vou pegar o meu ângulo aqui para vocês. Faça a divisão. Eu quero que todo mundo preste atenção. Faça a divisão. Prenda o cabelo aqui no meu pente. Veja, aqui está a minha base. Aqui está a minha base da minha franja. Eu vou utilizar essa base da franja para trazer até embaixo. Para estar fazendo a junção com a minha lateral. Então, eu fiz aqui a junção. Vou pegar mais uma porção de cabelo aqui atrás. Para fazer a junção da parte lateral. Já se conectando com a parte de trás, tá? Faço aqui, então, a junção da parte da minha parental. Já fazendo a junção com a parte de trás. Alguma pergunta aí, Sandra? Pessoal, é o valor do curso, né? O valor do curso é R$ 49,97. R$ 49,97. Só isso. Só R$ 49,97. Cláudia Mota, senti falta do seu coração mesmo. A Cláudia Mota? Ela está tentando curtir e não está conseguindo. Ô, Cláudia Mota. Por isso que eu vi que estava faltando a sua curtida, o seu coração. Viu, Cláudia Mota? Estava faltando. Vamos lá, pessoal. A Eva está agradecendo pelo seu trabalho. Obrigado, Eva. Muito obrigada pelo carinho. Obrigado, Eva. Muito obrigado. Pessoal, vamos aqui, então... Vamos aqui, então. Já dá uma secadinha nessa franja. Passa para o outro lado. Lá, Sandra. Pode soltar, pode soltar. Solta. Vamos aqui, dar uma secadinha nessa franja. Vou finalizar esse cabelo. Vou finalizar esse cabelo com aquelas... Aqueles caixas abertos, tá? Alguma pergunta aí, Sandra? Olha, 50 estrelas. Olha, 50 estrelas? Olha. Obrigado, Ana Paula, né? Obrigado, Ana Paula. 50 estrelas. Muito obrigado. Vamos aqui, então. Prender essa franja. Ok. Essa franja aqui, eu quero mostrar para vocês. Ela pronta. Natália Ventura falou que você é um excelente... Solta aí, Sandra, por favor. Um excelente conformador. Sim. Cláudia, Mota, saudades de você, viu? Vamos lá. Deixa eu tirar essa máscara aqui, que está todo mundo de máscara. E a máscara que está... Jeremias, a cara de Barreto perguntou assim, qual que é a altura diagonal melhor para camadas altas? Altura em diagonal. Qual é a altura diagonal melhor para camadas mais altas? Você pode camada mais alta, as que nós chamamos. Se você pegar lá no Beabá, lembra quando você faz camadas a 90 graus? Quando você faz camadas a 45 graus, quando você faz camada a 45 graus, você vai dar o quê? Leveza na sua base. Quando você faz camadas a 90 graus, você vai fazer camadas marcadas. Você quer uma camada mais marcada com graduação, você traz a 45 superior. Você vai ter mais camadas e com graduação, tá bom? Se você trazer todo o seu cabelo a 90 graus, você vai ter camadas aumentadas ou alongadas, como assim você queira, tá bom? Basicamente é isso, tá? Escolha aí a graduação que você queira fazer e manda ver. É isso daí. Alguma pergunta aí, Sandra? Vamos lá? O Danila falou que amou. Pessoal, não terminou não, viu? Vou finalizar aqui o meu cabelo. Não saia daí não, pessoal. Não saia. Não saia não. O pessoal tá curtindo ainda, Sandra? Não saia não. O Jeremias vai mostrar pra vocês uma técnica agora de como arrumar o cabelo. Isso, é isso daí. A gente vai enriquecer o salão de vocês. É isso daí, pessoal. Esse é um diferencial, tá bom? Então, vamos trazer aqui pra vocês uma técnica diferente de vocês estarem fazendo cachos. Melhor assim? Melhor assim. Isso. Vamos lá. Então, tá. Alguma pergunta aí, Sandra? O pessoal tá amando, Jeremias, as técnicas que você trouxe. E a Sônia Alves, eu acho que a Sônia Alves, gente. Se não for, vocês me perdoem, porque vai passando muito rápido aqui, tá? Nós fizemos... Nós fizemos a técnica, né? Hoje trouxemos a técnica do ponto pivô, na qual nós fazemos a técnica em diagonal e em pivô. Geralmente eu faço... Eu mostro essa técnica somente em curso presencial. Hoje foi um presente aí pra vocês, tá bom? Trazendo aí pra vocês essa técnica nova. Vamos lá, pessoal. Feita a divisão. A Suelen... A Suelen acho que é a Luna, não é a Luna? Eu acho que a Suelen sempre tá com a gente também. Se não for essa Suelen, tem uma outra Suelen que sempre tá conosco. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu vou fazer uma divisão, então, em diagonal. Tatiane e Diniz, a gente espera você lá no curso, viu? Faço aqui uma divisão em diagonal. Vamos fazer uma divisão em diagonal. Vou fazer aqui os meus cachos. Pessoal, lembrando que esses cachos, aparentemente, dá uma sensação de cachos fechados. Mas lembrando que a gente vai bagunçar esses cachinhos, tá bom? Alguma pergunta aí, Sandra? Suelen Cristina tinha saído e voltou. Cláudia Mota falou que ela quer muito mais. Vai ter bastante coisa, Cláudia Mota. Aguarde. Novidades. Novidades vêm por aí. Tatiane, eu espero ela. Ana Paula também, a gente espera ela lá no curso, né? Tudo de aula pra ter. É isso daí, pessoal. Eu fico muito feliz. Porque as pessoas lá no grupo, né? Tem gente pegando diploma, né? Já tem gente pegando diploma, né? As pessoas mostrando os cortes lá que estão fazendo, né? É bem legal, muito gratificante ver que as pessoas viram o curso e estão praticando, né? Muito legal isso daí. Lembrando também que o curso, pessoal, vai ficar na plataforma por três meses. Três meses. O pessoal que já assistiu, já pegou diploma, falou que não vai cansar de ver, porque está bem explicadinho, viu? Três meses na plataforma. Três meses na plataforma. Você tem dúvida, vai lá, volta. Ah, estou em dúvida ainda. Vai lá e volta pra tirar todas as dúvidas. Pessoal, três meses, né? É, e a apostila também, Jeremias, está bem didático. Nossa, a apostila eu caprichei, viu? A apostila eu caprichei. Fabiola, você chegou atrasada, Fabiola. A Fabiola? Fabiola Silva disse assim, oi, cheguei atrasada. O que você fez no cabelo? Fabiola, nós fizemos tanta coisa, Fabiola. Mas eu vou te resumir, viu, Fabiola? Nós fizemos um corte em camadas, na qual nós utilizamos técnicas, utilizamos técnicas na horizontal, depois técnicas em vertical, vertical em pivô, tá bom? Tatiana, coloquei um link pra você entrar no grupo, tá? É o grupo de apoio. Lá você fala que você quer fazer o curso do Jeremias e o pessoal te direciona. Depois eu vou lá te ajudar, tá bom? Ô, Sandra, o pessoal ainda está curtindo aí? Pararam de curtir? Estão curtindo porque a gente está com 400 pessoas. Pra vocês aparece 340, porque pra mim, 331, pra mim aparece 400 pessoas. Ô, pessoal, vamos curtir aí, né? Curtir, dar coraçãozinho, pra que essa live chegue a outras pessoas também, né? Nós quase batemos 600 pessoas, né? 600. Olha, quase 600 pessoas aí na... Então vem na carinha aqui do pessoal. É isso daí. Vamos lá. Vamos continuando aqui fazendo as nossas... Os nossos cachos, porque depois a gente vai bagunçar que eu quero naturalidade nesses cachos, tá bom, pessoal? Vale lembrar que na parte da frente nós fizemos aquela franja, que é uma franja central, na qual a gente direciona o cabelo todo no sentido horário, 5, 6 vezes, faz o corte, e depois faz aquela... Atira aquele excesso de 90 graus, tá bom? Jeremias, quais os cortes tem lá no curso? O corte... Nos cursos nós temos o corte Pixis, o corte em V, o corte em camadas, temos também o cortes... Chanel de bico. Pessoal, Chanel de bico, o Pixi, o V e o corte em camadas, tá? Muito bem explicadinho, bem passo a passo. Você que não comprou, não perca tempo, compre o curso, tá muito bem explicado. Você não vai se arrepender, tá bom? É só clicar duas vezes aí na... Em cima, né, Sandra? Onde está sendo a... É, o link tá na descrição da live, vocês entram, vocês vão pro grupo de apoio da ProRé, e lá a gente vai ajudar vocês, tá bom? É isso daí, pessoal. Lúcia Pinto chegou agora. Ontem ela tava com a gente na live. A Lúcia Pinto. Vamos lá, pessoal. Feito aqui, a gente já estamos finalizando essa lateral. Vamos para outra lateral. Alguma pergunta aí, Sandra? A Verinha Menezes falou que você é ótimo, a Maria Helena está amando. É isso daí. A Verinha, né? A Verinha, Maria Helena, grande abraço a todos vocês. A Verinha teve várias perguntas aqui no grupo e teve uma que me chamou a atenção. Sim. E aí eu vou perguntar pra você. Sim. Teve uma aluna aqui que perguntou quais são os cortes indicados para fazer a seco e quais são os cortes indicados para fazer molhado. Muito importante essa pergunta. Vamos para esse lado aqui. Muito importante essa pergunta. Pessoal, cortes a seco. Corte a seco, geralmente você faz corte em camadas. Eu gosto de estar fazendo corte em camadas a seco. Mas você só faz a seco, Jerebias? Não, eu faço molhado também. Não tem problema nenhum. Faço molhado, faço seco. Então, corte em camadas, na qual ele seja um corte médio já para o longo, você pode estar fazendo o corte a seco. Corte molhado, pessoal. Sempre, sempre fazer cortes molhados. Os cortes geométricos, os cortes que você vai ter precisão ali. Ou seja, chanel de bico, os pixies, os cortes curtinhos, sempre fazer molhado, tá bom? Sempre molhado. Mais alguma pergunta aí, Sandra? Teve uma aluna que perguntou a Jeremias. Quais são os cortes mais adequados para as mulheres baixas? Cabelos longos ou curtos? Não, olha, essa pergunta é muito importante, viu? Essa pergunta é muito importante. Mas antes de responder, as pessoas estão curtindo? Não. Todas no coraçãozinho? Estão curtindo. Então, vamos lá, vai. Vamos lá, vamos curtir aí, pessoal. Antes de fazer essa pergunta... O pessoal é estudioso, aí eles param de curtir para eu prestar atenção. Não, eu quero que continue curtir, dar coraçãozinho. Continue aí, pessoal. Mas vamos lá responder essa pergunta. Essa pergunta é muito importante, tá? E muitas das vezes acontece isso no salão, né? No dia a dia. Muitas das vezes tem aquela cliente baixinha. Veja. Visualize aquela cliente baixinha, na qual muitas das vezes ela está um pouco mais fortinha e ela tem aquele monte de cabelo, aquele cabelo abaixo da cintura. Se a pessoa já é baixa e tem aquele cabelão, aquele cabelo vai esconder aquela pessoa, né? Então, muito importante as pessoas de baixa estatura fazer um cortinho mais mediano, não deixar o cabelo tão grande, porque ali ela está andando na rua, a pessoa está vendo o cabelo dela, não consegue ver a pessoa, tá bom? Então, muito importante essa pergunta que ela fez. As pessoas de estatura baixa, ok? Não está utilizando cabelo muito grande, né? Tem pessoas que gostam de cabelo muito grandão. E se a pessoa tem uma estatura baixa, ela acaba sumindo entre os cabelos, tá bom? É uma pergunta muito importante, tá? O pessoal está perguntando se a modelo tem progressiva no cabelo. Gente, não tem progressiva. Tem progressiva? Não. Não tem progressiva, né? Não. Não tem progressiva, pessoal. Vamos lá, pessoal. Aqui, então. Vamos fazer o nosso topinho. Vamos fazer o nosso topo. Vamos lá. Presta bem atenção na dica aqui do topo, tá? Isso, vamos lá. Vamos fazer o nosso topo aqui. O pessoal está curtindo, dando like, coração. Ah, voltaram, né? Voltaram. Então, vamos lá. Pessoal, veja aqui na parte de cima, eu sempre faço a prancha. Veja, eu levo a prancha lá pra cima. Por que eu levo a prancha lá pra cima? Porque eu não quero deixar essa raiz muito baixa. Se você aqui na parte do topo pegar a sua prancha e vir trabalhando aqui, sabe? Trazendo muito, chapando a sua raiz. Chapando a sua raiz. Aqui, a parte da raiz, ela vai ficar muito baixa. Muito importante, quando você for fazer aqui a parte do topo, você pranche a parte da raiz para cima, tá bom? Traga seu cabelo pra cima. Prenda aqui a sua mecha. Venha com a prancha, leva. Tá vendo aqui, olha? Tô levando a prancha pra frente. Pra quê? Aqui, eu estou dando volume na minha raiz, tá? Automaticamente, veja aqui, olha. A minha raiz, ela não fica grudada no couro cabeludo. Dando aspecto de mais naturalidade, tá? Lembrando que a gente vai bagunçar. Nós vamos bagunçar esse cabelinho. Então, eu não quero aquele cabelo colado. O nome da modelo é Socorro. Socorro. É isso aí. Então, faça aqui, olha. Na minha raiz, eu levo lá pra frente. Suelen, Cristina, não. Não tem selagem, não tem nenhum tipo de tratamento. Tá perguntando se o cabelo dela é um cabelo grosso. Deixa eu passar aí. O cabelo dela, se é um cabelo grosso? É isso aí. Pessoal, nós fizemos então aí os nossos cachos. Nós vamos bagunçar esse cabelinho pra trazer naturalidade, né? Nesses cachos. Mas, antes disso, vamos trabalhar essa franja dela. Eu quero uma franja bem definida. No seu pinto, fizemos escova assim, tá? Fizemos escovas, preparamos o cabelo. Lavamos o cabelo. O pessoal tá falando que a modelo é linda, gente. Ela é linda mesmo, obrigada. Olha a modelo, né? É isso aí. Vamos aqui, pessoal, então, moldar essa franja. Ok? Vamos passar aqui o produto. Vamos. Vá pra aquele lado ali, Sandra, por favor. Já estamos finalizando o cabelo. Vou pôr bem de pertinho. Vamos finalizar o cabelo. Minha escova sumiu. Socorro. A Clara volta, você tá linda. A Fabiola tá maravilhosa. O seu cabelo é maravilhoso. Olha as linhas. Muito obrigada. É isso aí. Tô colocando de pertinho pra vocês verem, tá, gente? O cabelo dela. Deixa eu tirar aqui essa capa. Vamos tirar a capa. Pessoal, lembrando que a gente vai bagunçar esse cabelo, viu? Alguém tem dúvida? Alguém tem dificuldade de estar moldando a franja? Veja que eu vou moldar a franja. Eu vou trabalhar aqui na minha raiz. Estou trabalhando na minha raiz. Trabalho na parte de cima. Trabalho na minha raiz. Prendo com o ar quente. Vou jogar aqui ar frio. Ok? Vou prendendo aqui, olha. Vou trabalhando aqui a ponta. Deixando a ponta mais limpinha. Trabalho a minha raiz de novo. Ar quente, tá? Vou trabalhando o ar quente na mecha. Na minha franja. Vou prender o cabelo. Prendi. Eu venho com o ar frio. Tá? Muito importante, quando vocês forem fazer a franja, pulir aqui, olha. Estou pulindo a parte... O finalzinho aqui da franja. Vou pulindo. Trabalho a minha raiz. Vou prender mais uma vez e vou finalizar. Ar quente. Prendi. Ar frio. Ar frio. Prendi o cabelo, ok? Vou prender aqui o cabelo. Ok? Espere aqui, olha. Uns cinco segundos. Cinco segundos. Você que tem dificuldade de estar finalizando a franja. Solta aqui a franja. Muito importante, pessoal, na hora de soltar o cabelo, você pedir para o seu modelo ficar com o cabelo, com a cabeça, perdão, um pouco direcionada para cima para estar soltando a franja e os cachos, tá bom? Só avisar para o pessoal aqui, Jeremias, que as marcas a gente não pode falar aqui na live, tá? Mas entra lá no Facebook e no Instagram do Jeremias que amanhã ele vai colocar. Ele sempre coloca depois das lives os produtos que ele usa. Então vamos lá, pessoal. Vou aqui. Mostra aqui, você está na parte de trás, por favor. Vamos aqui soltando, muito importante, quando fazer os cachos, pegar os cachos e trabalhar de sentido horário para depois estar soltando, tá? Os cachos. Trazer o cabelo para cima. A modelo vai direcionar o cabelo para cima. Vou fazer a conexão da minha franja com a parte de trás. A Leia Lima falou tudo. Um ótimo profissional, com produtos maravilhosos, faz uma diferença muito grande. A Leia? É. Lembrando que passamos de 450 pessoas. Aê! Isso aí, pessoal. Pessoal, veja aqui, a conexão da nossa franja com o nosso cabelinho aqui na parte de trás. Olha que cabelo charmoso. Eu fiquei sabendo que daqui ela vai para um jantar à luz de vela. Hoje, segunda-feira. Gente, nem... Vai para um jantar à luz de velas, né? Vai aproveitar o cabelo. Pessoal que vai adquirir o curso online, eu vou deixar aqui o grupo de apoio. Vocês podem entrar lá que já já eu vou lá estar falando com vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Pessoal, observe. Mostra lá, Sandra, a franja. A conexão da franja com o cabelo. Do lado, Jeremias? É isso daí. Aqui, olha. A franja, a conexão da franja. Aqui, olha. A franjinha desse ladinho. A franja. Juntamente com a parte de trás. Pessoal, essa técnica que eu mostrei para vocês, que nós fizemos aqui as camadas a 90 graus. Na parte de trás, fizemos camadas diagonal em pivô, tendo como base a parte de cima, a vértice, o ponto mais alto da cabeça. Fizemos, então, a distribuição na diagonal, ok? Trazendo sempre aqui a 45 e depois a 90 graus, nós conseguimos um efeito maravilhoso, maravilhoso nesse cabelo, tá bom? Então, vale lembrar que você ainda que não adquiriu o nosso curso, o curso ainda está disponível, já está disponível, pessoal. Você faz a compra, já está lá disponível para você acessar o curso. Os quatro cortes comerciais mais vendidos no Salão de Beleza, três meses de acesso, certificado e apostila. Alguma coisa, Sandra, que eu esqueci? Pedir para o pessoal seguir você no Instagram, no Facebook. Ah, é verdade. Para acompanhar também que você faz curso VIP. Sim, é verdade, pessoal. Me acompanhe lá, Jeremias com J, Petronila com dois L's, o mesmo nome, tanto no Facebook quanto no Instagram. Além de cursos também presenciais que nós fazemos aqui no nosso salão, eu coloco lá também bastante dicas, tesoura, corte. Tem bastante coisa para você ver lá, bastante dica que vai ser muito útil para você, profissional da beleza. Espero vocês lá e espero vocês também segunda-feira que vem. Mais alguma coisa? Jeremias, você estava agradecendo a Sandrinha pela ajuda lá no grupo, ela entrou agora. A Sandrinha, eu estava agradecendo a Sandrinha porque ela ajuda bastante no nosso grupo de alunos. Tá, Sandrinha? Muito obrigado a você e a outra também aluna, né? A Pupo, né? A Pupo. A Pupo. A Cláudia Mota. A Cláudia Mota, a Romênia. As alunas que adquiriram o curso primeiro, que eu digo que são as veteranas do curso, né? Ajuda os demais, os iniciantes que estão começando lá. Então, muito obrigado a todos vocês. Mais alguma coisa? A Ana Goretti fez a última pergunta aqui, Jeremias. Sim, pois não? Jeremias, a conexão da franja pode fazer com o cabelo molhado também? Aquela conexão que você fez agora? Quem foi que perguntou? Ana Goretti. Ana Goretti, se o seu cabelinho for um cabelo liso, você vai ter facilidade sim. Agora, se o seu cabelo for um cabelo meio cachadinho, quando ele estiver molhado, você vai ter um pouquinho de dificuldade de estar fazendo, alinhando a parte da franja com a parte de trás para fazer a conexão. Se for um cabelo mais liso, você vai ter mais facilidade. Se for um cabelo com cachos, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, tá bom? Mais alguma coisa, Sandra? Não? Então, encerrando, agradecendo a todos vocês que ficaram com a gente aí ao vivo. E a segunda-feira estamos de volta às 19 horas. Tchau, tchau, pessoal. Mostra aqui e encerra aí a nossa live maravilhosa de hoje.